e olha a posição dessa menina dormindo cara mamando e dormindo olha isso olha isso gente olha isso capotou dormindo aqui começou a mamar mimiu agora tá mimindo olha isso gente olha isso não é que o garoto consegue diminuir desse jeito meu Deus do céu que pezinho mais lindo gente olha isso olha que pezinho mais lindo olha isso lindos esses pezinhos hum 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 uxe tordou 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 hum 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 hum